E ela tá um pouco com vergonha e tal, e eu tô tentando mostrar a ela que isso é natural. Chegou a hora. Ai, Sarah, acho que isso aí não é nada. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo, um vlogzinho pra vocês. Mostrar uma coisa que aconteceu com Sarah, que apareceu em Sarah no rostinho dela, tá? E ela tá com vergonha de mostrar, né? E vamos lá, vamos ver o que que Sarah... Por que Sarah tá com vergonha de mostrar o que nasceu no rostinho dela? E aqui está a dona Eloazinha. Fala oi, pessoal. Eloazinha já tá morrendo de sono, galera. Ela já tá estudando já, aí já tá com sono ali, ó. Tá vendo? Bom, e os dois estão aqui no quarto. E vamos lá. Os dois estão conversando ali, ó. Eu não sei o que vocês estão conversando. Então, eu tô explicando aqui pra Sarah sobre esse negócio que nasceu no rosto dela, sabe? Deixa eu segurar aqui. E ela tá um pouco com vergonha, tal. E eu tô tentando mostrar a ela que isso é natural e que não precisa ficar tão preocupada assim. Eu até falei quando o papai era criança, adolescente. Aconteceu isso comigo. Eu também fiquei assim, mas com o tempo eu fui entendendo que isso é normal. Mas já sabe o que é. Não, ninguém sabe o que é. Mas, pessoal, a gente vai mostrar pra vocês. Pra vocês. E se vocês também tiverem isso, comenta aqui o que a gente quer saber, tá certo? Um. Tá, dã, dã, dã. Sim. E, pessoal, Sarah tá com a máscara, porque ela vai revelar pra vocês o que é, né, Sarah? Pessoal, é o seguinte. Né? Sarah tem oito anos. Oito? Tu fez nove. Tu fez oito. Eu acho que tu fez nove. Ela tem oito aninhos só. Tô demonstrando. Ela tem oito anos. E a gente levou ela, assim, pra alguns especialistas, pra ver essa questão. E ela tá sendo cuidada, né, a respeito disso. Que é isso, hein, meninas? E, só que hoje, esse negócio cresceu de um jeito que... E ela tá com vergonha. A gente quer ver, pra ver se realmente tá isso tudo. Porque eu acho que não, né? Vamos ver? É, também eu acho que não, galera. Conta aí, pessoal. Conta aí, Sarah. Que tu tava na escola e tentou... Ficou com vergonha de tirar a máscara. Então, era a hora do recreio. Aí, teve um montão de amiguinhos. E eu precisei tirar a máscara. Aí eu tirei, coloquei a mãozinha e comecei a comer. Tá vendo, pessoal? Mas, depois, ela tirou a máscara de vez. Foi, Sarah? Falou? Tirou a máscara de vez. E... Ninguém nem ligou. Pois é. É só assim. Porque a gente, às vezes, pessoal, cria um negócio na cabeça. Fica com aquele medo. Mas, quando vê, não é... Esse bicho de sete cabeças todos. Entendeu? É, isso mesmo. Então, chegou a hora de a gente mostrar pra vocês o que... Você já sabe? Será que o pessoal já sabe? Não, eu tô falando. Você já sabe o que tem? Não, eu sei o que é. Mas, você tá com vergonha hoje de mostrar na escola. E a gente quer ver por que se tá tão grande assim esse negócio. Entendeu? Nos vídeos já apareceu, né? Nos vídeos já apareceu. Vocês sabem o que é, pessoal? Não sei. Gente, olha meu cabelo que é o vídeo. Tá, precisa cortar. Chegou a hora. Vai, Sara. Acho que isso aí não é nada. Gente, ela tirou a máscara. Tem coragem, pai? Ui, ia cair na máscara. A espinha tá aqui dentro. Vocês escutaram? Ela falou o nome. Ih! Eu quero deixar. Deixar, deixa a mamãe ver. Cadê? Gente. Não, mas olhando assim. Não, não dá nem pra ver, Sara. Aham. Sei. Ah, tá só um pouquinho inflamada. Não, não aproxima a tua, não. Pessoal, é uma espinhazinha. E tá só... Tá aí, espinhazinha, não. Olha o tamanho. Sara, para de... Ai, Sara, não mostra tão perto, não. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar pra galera aí, ó. Gente, você é muito grande. Fiquei enjoada agora. Tô brincando. Meu pai já tem. Ai, minha mãe tem aqui, ó. Pessoal, eu tive muitas espinhas. Eu já mostrei pra vocês minha cara emburacada, né? Gente, então... A mamãe tá... Para, Sara! Ai, quando fala em bagunça, a Sara tá na área. Pessoal, é apenas uma espinha. E realmente tá inflamada. Mãe. Mas não é... Não é... Como assim? É dela ficar com vergonha, né? Porque vai ficar boa também, então... É só passar a pomadinha certa e vai embora. Na verdade, a gente tá passando uma pomada que a dermatologista passou. Que tá... Vai ajudar a que isso aqui desinflame e suma. Mas já faz um tempo, né? Que ela tá com essa espinha. Pessoal, nasceu essa bichona. Ó o tamanho, pelo amor de Deus. E é esse o segredo que Sara dá vergonha, né? Pois é, mas você vê, Sara. Olha, você tirou a máscara e as suas amiguinhas nem ligaram. Então assim, pessoal. Às vezes a gente tem uma coisinha que a gente fica com vergonha. Mas a gente não precisa ficar com essa vergonha assim, não é? Vai ficar tranquilo. E os amiguinhos vão entender. E se for um amiguinho que riu, deixa pra lá. Porque esse não é seu amigo, né? O amiguinho de verdade tá junto em todos os momentos. Com espinha ou sem espinha. Verdade, gente. E pessoal, Sara voltou às aulas presenciais. E a gente quer mostrar pra vocês os materiais de Sara. Mas pra vocês verem o vídeo, vai ter que comentar muito aqui. Mostra os materiais. E deixar bastante like, galera. Não dá pra ver. Ah, mas também não dá essa coisa toda, Sara. Tá normal. Tá, gente. Senta, para de mostrar, gente. Ela quer mostrar perto. É, dá pra ver, Sara. Nossa, Marinha. E a Luar, tá com espinha também? Tá. Eu tenho uma espinha lá que gigante aqui. Então é isso, pessoal. O segredo de hoje. O que é que vocês acharam? Quem tem espinha, comenta aí que a gente quer saber. Tá bom? Gente, que vocês dão muito like que a gente vai mostrar a espinha de mamãe. Mamãe tá com a espinha também nas costas, pessoal. Gigante. E tá também. Ela tá cobrindo. Eu? Eu não tenho mais espinha, não. Tem sim. Agora, olha a minha cara como é estranha, gente. Olha só. O que é isso, hein? Sabe o que foi isso? Isso aqui foi uma verruga. Foi uma verruga que nasceu. E você aponta na estrela? Não, não foi isso que eu apontei na estrela, não. Foi uma verruga que nasceu. Gigante, horrível. Aí eu fui no médico, o médico passou um negócio que queimou e ficou preto. Tu lembra? Aí até hoje tá um negócio normal, né? Para de olhar pra minha cara. Então é isso, pessoal. Foi um vídeo bem... Mas é pra contar um pouco sobre a gente, pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo... E se inscreve no canal. Se inscreve... Agora aí tá preguiça. Se inscreve... Uns despediremente. Edição. Entendeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí